E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais um episódio da minha série aqui do Merival Engineers. Da última vez vocês se lembram aqui que eu fiz a parte superior do castelo, como vocês... Pelo menos a parte frontal superior, só que aconteceu alguns problemas, tipo... Eu tive que recomeçar a gravação duas vezes aí, lógico, porque no vídeo não ficou aparente, mas... Acabou ocupando um pouco de tempo que eu não tinha. Mas enfim, temos aqui essa parte agora, certo? Do castelo. E eu devo continuar construindo ele hoje. Me deram uma ideia de fazer um salão aqui interessante, eu vou tentar aplicar ela hoje. E... depois eu vejo o que eu faço aqui com a parte de cima, se eu completo ela, se eu já começo fazendo as torres que eu gostaria. Enfim, vamos lá, vamos parar de perder tempo, porque esse castelo também não pode ocupar o tempo todo, né? Embora é uma construção complexa, uma parte um pouco mais complicada de se fazer, mas ela não pode ficar ocupando aí todo o espaço da série atualmente, né? Então vamos lá. E já vamos ir fazendo aqui, que afinal, esse castelo será a habitação do Lorde aqui, que imaginariamente, né? Porque isso não tem nesse jogo, infelizmente, né? Que imaginariamente morará aqui, apesar que eu acho que eu fiz merda aqui, peraí. Aqui é onde tinha aqui as janelas, né? Se eu não estou enganado. Exatamente, aqui é onde tinha aqui as janelas. Então vamos apagar aqui essas coisas. Eu tenho que fazer a parte da janela. Vai. Lembrando que eu estou indo com cuidado aqui, porque eu não quero que a parte de cima derrube a parte de baixo. Lembrando que nós estamos com a integridade estrutural ativada. Opa, peraí que isso daqui não é janela, isso daqui é a porta. Estou socando umas portas aqui, muito louca. Vai. E aqui é janela, isso. Tá. Integridade estrutural ativada, né? Como vocês sabem, pode derrubar a fortaleza. Ah, não, cara. 50 segundos para construir essa parte. Pronto. Pronto. Pode derrubar a fortaleza. Uma integridade estrutural alta. Mas enfim. Vamos lá, vamos continuar. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu pensar. Aqui, ó. Se a gente está vendo, aqui está tudo de boa, né? Por enquanto. Eu não sei se eu faço o chão mais alto, se eu faço o chão mais baixo aqui. Ou se eu faço... Enfim, eu acho que eu vou fazer o chão baixo mesmo. Por causa da integridade que eu não vou fazer a parte de cima. Então aqui, vamos fazer as escadas para ir descendo. Vai. Tá, peraí. Aqui a gente põe um negócio desse. Legal. E agora aqui, a gente já constrói essa parte. Muito, muito. Bom. Calma aí que eu ainda... Um momento. Um momento. Por favor. Paredes. Senão vai melar o negócio. Por causa da estrutura de como é feito as coisas no jogo. Vai. Vamos lá. Agora vai. Pronto. Tá feito. E eu acho que eu remediei um pouco do problema que eu teria que remediado da terra aparecendo na parte de cima, né? Mas tudo bem. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Tem que continuar colocando as paredes, né? Pelo menos aqui nessa parte. Vai. Vamos já subindo aqui. Pra cá. Bom. Não, não. Não, cara. Aqui era a janela de novo. É que eu tô com a cabeça que a janela era um grau acima. Elas não são um grau acima. Elas são aqui no terceiro mesmo. Fiz isso por causa da integridade estrutural. É que... Enfim. Não é todo dia que a gente tá bom, né? E eu geralmente não tô bom na maioria dos dias. Vocês vêm pelos vídeos. Mas vamos lá. Vamos chegar aqui. Deixa eu dar uma olhada. Entrar aqui nessa parte. Só pra eu ter um vislumbre de como eu posso fazer as coisas, ó. Aqui tá legal. Aí eu subindo aqui. Consegui encontrar essa parte. Legal. Aqui pode ser o tal do grande salão do castelo, certo? Aí a gente pode começar a fazer algumas outras coisas mais legais aqui. Como se fosse um corredor. Se eu não me engano foi essa a sugestão que me deram. Deixa eu já começar a pensar em algo do tipo, ó. Tem esse Stonewall Arch aqui. Que eu posso ir colocando. Ou então... Esse aqui, ó. Pillar Square. Apesar que pra eu colocar isso eu precisaria do telhado pronto. Certo? Ou então esse Stoneblock Arch. Poderia ser interessante. Pra eu ir colocando algumas coisas. E agora? O que eu faço? Ah... Ah... Pera aí. Pera aí. Pera aí que me veio... Me veio um vislumbre agora. Calma aí. Tira essa pedra daqui que eu não tô usando as cataputas. Eu só construí aquela cataputa na torre. Você! Diagonal! Pra minha forca. Rapidinho. Não. A forca tá onde? A forca tá aqui. Tá desse lado. Achei você! Oh! Vem aqui. Só pra eu completar a forca aqui, ó. Esse negocinho não é diagonal. Isso! Calma aí. É... Y. Calma aí. É que eu não tô enxergando direito. Calma. Isso! Assim! 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 Aê! Agora sim! Agora é uma forca. Antes era só um T. Agora é... Beleza! Tá feito! Pendência resolvida! Legal! Legal! Fechamos! Fechamos aqui! Vamos vir pra cá agora! Vai! Continua! Deixa eu pensar como é que eu faço essa parte. Eu acho que eu vou já botar o... O chão de madeira aqui em cima. Igual eu fiz aqui. Só pra subir aqui essa parte. Pra falar nisso? Eu precisaria de uma porta em algum lugar por aqui. Precisaria de uma porta. Pera aí. Onde eu ponho? Julgando que aqui... Não! Vamos lá! Vamos colocar primeiro só aqui. Só aqui. Coloca a porta... Põe a porta aqui. Aqui eu... Ah não! Apaga! Não! É aqui. Sete. Legal! Apaga aqui esse. É... Apaguei um pouco do chão também, mas já era esperado. Vamos lá! Põe a porta. Legal! Agora aqui a gente apaga essa parte do chão e refaz o chão. Reformas! Reformas antes mesmo da construção ficar pronta, né? Grande... Merda! Vai! Feito! Legal! Só que como não tem o chão, então se você cai da porta você tem uma queda muito louca aqui mesmo. Não importa. Vai! Vamos fazer o chão agora aqui nessa parte de cima. Embora eu acho que essas partes aqui eu poderia muito bem com o tempo ir fazendo em off, né? Mas como eu quero uma parte da construção mais pronta hoje, já vou ver se eu consigo fazer uma torre ali. Também, pelo menos iniciar a fazer as torres do jeito que eu quero ali na frente no castelo. Vamos ver até onde isso vai. Lembrando que eu optei por fazer essa parte de madeira por causa do grande peso que pode ter em cima da minha estrutura. E falando de novo, como eu venho falando todo vídeo, eu não quero que ela caia. Eu só quero que ela seja construída aqui. Então aqui eu posso fazer o grande salão e depois eu arrumo o lugar, talvez nesse vídeo ainda já, para que eu faça aquela passagem subterrânea que eu já estou prometendo faz tempo e vou cumprir essa passagem, ela vai estar no vídeo. Calma aí, em vez de eu ficar gastando tempo de vídeo fazendo isso, só vou dar uma pausa e quando eu terminar de fazer o teto até a parte que eu quero, eu volto com a gravação. Pessoal, houve um pequeno probleminha, um pequeno probleminha aqui, que me fez sair do jogo, inclusive sem salvá-lo, para eu voltar depois. É que, o que aconteceu? O peso aqui não aguentou, não da estrutura, da madeira. Aí começou a cair madeira no chão. Começou a cair madeira no chão, não parava. Para eu limpar ia levar um tempo danado, eu aproveitei com o autosave, não tinha ido ainda e eu salvei essa porcaria. Salvei não, eu saí dessa porcaria sem salvar. E agora eu vou tentar remediar a situação, certo? Porque o peso começou a ficar muito grande aqui, na estrutura de madeira. Caramba, que lag, na hora que você coloca assim. Tudo bem, na estrutura de madeira ele começou a pesar demais. Caiu, caiu. Então, já vamos fazendo aos poucos. Então, eu até voltei a gravação aqui para a gente fazer aos poucos essa parte. Ó, aqui, peraí. Deixa eu já seguir. Pelo menos até aqui, nessa parte. Isso. Agora aqui, se eu vou subir um degrau, não sei se eu vou subir um degrau. Eu vou subir ou não vou subir? Não sei lá. Não põe janela nessa parte. Enfim, não vai ter janela. Vamos variar um pouco. E agora aqui, eu creio que eu vou colocar essa parte aqui. Sai. Aí eu ponho uma pequena porta. Talvez aqui, inclusive, seja onde eu faça a passagem secreta. Eu não sei. E aqui nessa parte, a gente já coloca uma sustentação para essa coisa aqui. Seja lá o que for. Para esse piso superior. Legal? Aí o que eu vou fazer? Como aqui, teoricamente, seria o salão. Aqui, eu acho que eu posso colocar. Vai, sobe um pouco. Só para sustentar o peso mesmo. Vai. Põe aqui. Põe aqui. Põe aqui. Em cima não precisa ainda. Vai lá. Agora está mais de boa. Está sustentável o negócio. Bem mais sustentável do que antes. Então, para fazer essa parte, já vamos colocar aqui. Aqui. Opa. Eu estou dentro do olho do meu personagem. Só que que da hora. Vai. Só que colocou esse cara no lugar errado, né, fião? Aí, beleza. Pronto. Agora aqui já dá para eu andar para essa parte aqui dentro. Que não tem teto. Mas aqui já tem. Então, eu já estou andando aqui dentro dessa parte da fortaleza. E o que eu vou fazer? Vamos tentar colocar algumas colunas de sustentação, beleza? Para que eu consiga fazer alguma coisa mais de boa. Olha, é nessa parte do meio aqui que ela cedeu. E é nessa parte do meio aqui, então, que eu não posso deixar ela ceder. Então, o que eu posso fazer aqui para segurar, certo? Segurar essa parte. Vamos pensar numa solução. Eu posso colocar alguns arcos. Porque tem pilastra. Posso usar os pilares aqui, mas... Deixa eu tentar primeiro colocar, sei lá, talvez um arco mesmo. É, só para ficar um design diferente. Parecendo um aqueduto aqui dentro. Não sei. Vamos lá. Coloca aqui. Vamos ver como é que fica. Tem que usar de criatividade agora. É, tá. Vamos ver. Ficou estranho. Ficou estranho. Vai, tira, tira e tira. É, vamos colocar os pilares mesmo. Vai ser mais legal. Do mesmo jeito que foi sugerido. Tá. Vai. Coloca os pilares aqui, ó. Isso. Aqui. Aí a gente já vê aqui nessa parte. Isso. Põe o pilar. Põe o pilar. Põe o pilar. Só para sustentar o negócio mesmo. Põe o pilar. E põe o pilar. Legal. Colocamos. Agora vamos lá. Tentar fazer aquele experimento do teto. Certo? Tentar construir esse salão inteiro. Hoje tem tempo. Tem tempo de vídeo ainda. O tempo de vídeo ainda não acabou. Pelo menos. Vai. Vem. Isso. Construí. O peso ainda está... Cedeu. Calma aí. Vou pausar. Vou sair de novo. Daqui a pouco estou de volta. Beleza, pessoal. Voltei aqui. Então o que eu decidi fazer? Eu decidi mudar a localização desses caras. Colocar aqui. Justamente para fazer uma sustentação do peso. Vocês veem que deu certo. Por enquanto. Então. Ah, caralho. Eu devia ter feito aqui. Eu devia ter feito aqui de novo. Também. Esqueci. Tudo bem. Faz de novo. É rápido. Só colocar umas colunas aqui. Aí a gente continua fazendo. Deixa eu filmar essa tentativa e erro aqui. Porque, sinceramente. Na boa. Eu não quero ficar limpando bagunça. Então eu vou aproveitar enquanto não deu outro save. E sair do jogo e entrei de novo. Só para não acontecer nada de pior. Podemos dizer assim. Vai. Como já tinha acontecido. Vocês veem que cai mesmo. Cai mesmo. Por causa da integridade estrutural ativada. Né? Lógico. Se não. Não caía. Mas enfim. Legal. Consegui colocar. Vamos ver até quando que isso daqui vai resistir. Ou se dá. Ou não. Daqui. Seria bom colocar mais pilar. Para ele. Já ir sustentando o peso. Rapidinho. Deixa eu colocar aqui mais um pilar. Ó. Que como aqui não vai ter parede. Pelo menos eu não vou fechar a parede aqui. Eu vou fechar. Quer dizer. Vai ser diferente. Vou fazer tipo um compartimento aqui. Mas. É. Vamos lá. Apesar que o salão não vai ficar bem salão. Salão. Por causa do. Por causa disso aí. Da. Desse pequeno problema. Mas tudo bem. A gente não. Não tem como prever. As. Mazelas da física. Pelo menos. Não. Quem não é físico. Igual eu. Que. Mal entende matemática. Mas enfim. Vai. Vamos lá. Minha abordagem é tentativa e erro mesmo. Vai. Constrói. E torce. Torce. Para você não ter que pausar o vídeo novo. Espera aí. Deixa eu salvar isso aqui. Salvar enquanto está dando certo. Legal. Vai. Deixa eu colocar aqui. Aí. Não estou vendo nada. Nem perto de CD. Isso está bom. Por enquanto está bom. Vai lá. Vamos tentar. Aqui. Ó. Agora já dá para eu passar. Dá para passar aqui. Vai. Põe aqui. Isso. Calma. Mais dois. Será que ele aguenta mais dois? Vamos ver. Algo me disse que vai aguentar. Algo me disse que vai aguentar. Não sei se esse algo está correto. Mas. Legal. Agora nesse dois aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar mais pilar de sustentação. Afinal. É o que eu mais estou precisando. Por enquanto. Vai. Coloca esses pilares aqui. Coloca esses pilares aqui. Espera aí. Está certo. Isso. Vai colocando. Esses aqui. Esse aqui. Aqui. E aqui. Boa. Muito legal. Está aí. Está. Teoricamente. Sustentado o negócio. Na teoria. Não. Só quatro. Está bom. Isso. Bom. Está tudo feito. Como vocês podem ver. Não parece que a estrutura vai cair agora. Então o que eu vou fazer? Vamos lá. Continuar fazendo essa parte do chão. Essa parte aqui do castelo. Rapidinho. Dois. Três. Dois. Aí. Vamos lá. Põe aqui. Não vai demorar muito. Até eu conseguir chegar nessa parte. Eu acho. Vamos. Põe aqui. Não está caindo. Deixa eu já salvar enquanto não está caindo. Vai. E vamos construir nessa parte. Só até chegar ali. Certo? Que é no. Será que eu não coloquei uma mais? Não. Se eu coloquei também. Não vai ter problema. Só até eu chegar aqui. Aí eu já construo uma outra parte de pilares. E já encerro essa parte aqui por hoje. Porque senão vai ficar muita coisa. Para um vídeo só. Muita coisa igual em um vídeo só. Mas não. Agora está tudo certo. Está tudo verdinho aqui. Algo me diz que vai funcionar tudo certo. Vai. Bom. Está aqui. Até onde eu quis chegar. Só para igualar as coisas. E. Bora socar mais pilar aqui. Só para não ter problema. Vai ficar uma. Não está mais maravilhosa das construções. Para falar a verdade. Mas. Pelo menos ela está objetiva. Para não cair. Né. Que é a. O. Mais ou menos. O intento delas. Que elas resistam. E fiquem em pé. No final. Ninguém quer ir morar no castelo. Que ruiu. Meio lógico isso. Vamos. Suba. Sobe. Pô. Vai. Sobe. E aqui. Também. Acho que não. Acho que não pegou. Agora pegou. Vai. Legal. É legal. É legal. Mais ou menos. Porque eu não vou conseguir subir. Aqui. Não tem escada. Então vamos. Tratar de consertar isso. Ó. Aqui. Só vai dar para pôr uma escada. Aqui também. Só dá para pôr uma escada. Vários pontos de subida. Isso aqui está parecendo um salão de uma sociedade secreta. Mas tudo bem. Vai. Pode subir aqui. Isso. Muito bom. É. Até que nem tanto. Se você para. Você entra nessa parte. Você. Olha aqui. Cara. Não. Está faltando escada aqui. Está faltando escada. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Vamos consertar essa bagunça. Vai. Você coloca essa parte aqui. Só para. Ter uma transição boa. De uma escada para a outra. E aqui. Isso. Pronto. 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 Já vamos salvar. Já para não ter problema. Vai. Sobe aqui. Aí eu chego aqui. E até que eu tenho. Tipo de um salão aqui. Né. Pode ser usado para muita coisa. Posso colocar a mesa aqui. Posso colocar a cadeira ali. Depois. Só para. Os nobs se divertir. Né. E aqui também. É. É. Legal. Legal. Digamos a parte principal do castelo. Sustentada aqui por várias colunas. Mais ou menos a ideia que foi dada. Não foi exatamente essa ideia. Desculpa aí. A pessoa que deu. Eu não sei quem é. Infelizmente não deu para fazer daquele jeito. Mas. Deu para fazer de um jeito. Ah. Mais ou menos. Mas deu. Vamos lá. Vai. Vamos colocar aqui. Essa parte aqui na montanha. Aqui eu acho que não vai precisar de janela não. Por quê? Vamos ver se aqui. Se eu consigo já determinar. Que é uma passagem secreta. Vai ser aqui. Vamos lá. Pelo menos determinar a área. Que a passagem vai ter. Não precisa ter janela nesse. No lugar. Onde vai haver uma passagem secreta. Vamos. Falar a verdade. Tem que ser secreto de tudo. Vai. Opa. Calma aqui. Meu personagem. Eu entrei dentro do cérebro dele. Legal. Vem aqui. Isso. Está feito. Por enquanto é isso. Então beleza. Eu não vou começar a fazer a passagem hoje. Vamos. Mas. A área dela já está delimitada. Se vocês quiserem dar ideia de como será a entrada da passagem secreta. Podem ficar à vontade. Tá. Vocês já sabem. Nessa série. Vocês podem ficar à vontade para dar a ideia que vocês quiserem. Quando eu terminar de construir esse castelo. Eu vou aplicar algumas outras. Que vocês deram até alguns vídeos atrás. Como por exemplo. Eu quero aplicar o elevador. Quero ver se eu faço aí o. Sei lá. Os quartéis. A justa. Que dá para fazer também. Ideias legais que vocês deram aí. Só que eu quero aplicar depois. Que acabar a construção do castelo. Certo. Como eu já venho reafirmando. Mas por enquanto o castelo está assim. Não vou encerrar o vídeo agora. Eu vou antes. Ver se eu já consigo. Fazer uma parte aí. Das torres que eu quero pôr na frente do castelo. Uh. Caramba. Verdade. Esqueci de uma coisa. Vai. Constrói. Essa parte aqui. Tá aí. Olhando bem. Está tudo certo aqui. Eu só tenho que tomar cuidado. Com. Algumas coisas. Por exemplo. Calma aí. Deixa eu fazer um teste aqui. Um teste bem rápido. Que eu acho. Que. Pode ser decisivo. Para alguma coisa. Pera aí. Eu devia ter feito esse teste. Mas me ocorreu agora. Na minha cabeça. Correu agora. Sério. Vai. Legal. Eu ponho. Tipo. Uma ponte de. Não dá? Não? Pera aí. Vai. Vem aqui. 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pronto. Depois eu vou ter que apagar tudo isso aqui. Oh. Não. Não. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Aí. Achei que o jogo tivesse travado igual a da última vez. Não travou. Se eu soco um bloco de pedra aqui. Aqui em cima. Para começar. Um vai cair, né? Sabia. Sabia, sabia. Vai cair um monte de coisa aqui. E espero que o jogo não tenha travado, cara. Não me fala isso. Caiu. A madeira ruiu. Não dá para eu fazer madeira com esses blocos de pedra. Não dá. A madeira vai ruir. A não ser que eu coloque um pilar. Alguma coisa assim, né? Mas. Enfim. Vai. Depois aqui. Eu posso dar umas machadadas. Aí eu tiro. Isso aqui foi só um teste mesmo. Que eu fiz. Tá. Então as escadas para a torre também vão ter que ser de madeira. Pelo que eu estou vendo. Então. A torre não vai ser daquela grandeza. Como eu gostaria. Mas. Enfim. Vamos lá. Deixa eu salvar aqui. E já vamos tentar começar a fazer essa parte. Ou então. Eu faço diferente. É. É. Uma coisa que me ocorreu agora. Que eu pensei agora. É. Eu posso fazer uma torre? Calma aí. Fora. Se estendendo até a parte de cima. Com a entrada na parte de cima. Exato. Vai. Vamos lá. Pode ficar um pouco estranho. Mas vai funcionar. Ó. Pera aí. Aí aqui eu faço tipo a entrada da torre. Legal. Legal. Exatamente isso. Ó. Vamos lá. Vamos trabalhar em cima disso. Faço tipo a torre um pouco à frente. Adiantada. Ao castelo. Tudo bem que vai tampar um pouco a parte. Mas é isso aí. Ninguém decidiu. Essa ideia foi minha. Não tá aí. Pra não falar que eu não contribui com nada. Eu faço aqui essa parte. Tudo bem que pode ficar um pouco estranho. Mas não precisa ficar perfeito. Aí aqui em cima o que eu faço? Calma aí. Deixa eu ver se não tem problema. Não. Aqui por enquanto não. É. Uma escada na diagonal talvez. Uma escada na espiral. Pera aí. Aí eu posso repetir esse modelo de torre depois. Vamos lá. Vamos colocar uma escada aqui. Apesar que eu quero uma escada aqui no chão. Chão. A escada é no chão, meu amigo. Aqui. Não. Essas escadas de madeira é uma bosta. Na boa. Na boa. Essas escadas de madeira é uma bosta. Eu consigo... Ah. Eu consigo pôr no chão aqui. Não. Aqui. Chão. Chão. Pera. Chão. Não. Tá ruim. Na boa. Tá ruim. Era só... Cara, é uma escada, mano. Eu só quero colocar a escada aqui. Por que eu não posso pôr a escada aqui pra subir? Fica meio chato isso, né? Calma aí. Calma aí. Não tá dando certo. Isso daqui não tá prestando. Vai. Ó. Não dá pra colocar a escada assim. Como é que eu vou fazer pra subir? Se eu boto uma escada de pedra aqui... A coisa vai ruir. Certo? Uma coisa que eu devia ter pensado. Pera aí. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Eu posso tentar socar um pilar pra depois tentar socar uma escada de pedra? Só pra não ruir? Vamos tentar. Deixa eu salvar antes. Espero que não dê o autosave enquanto esteja ruindo. Se, caso, acontecer. É lógico. Não, não. Calma aí. Não, não. Aí. Não. Não. Meu Deus. O que que eu fiz? Vai. E aí você já pega aqui esse número de... E já cobre o buraco aí. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Sobe. Isso. É isso que eu quero. Vamos tentar sustentar isso aqui com o pilar. E deixa eu já salvar o jogo. Pra não dar merda. Save. Agora. Por favor. Não caia. Não caia. Ah. Mas não vai dar. Por causa da... Da... Da madeira aqui, ó. E... Tô com um problema. Ah, não. Pera aí. Vai dar sim. Não. Não vai dar. Como é que eu escalo a torre? Já sei. Já sei. Já sei. Já sei. Já sei. Já sei, gafanhoto. Legal. Tirei essa parte. Isso. Isso. Eu ponho aqui. Isso. Legal. Não precisa do chão. Ó. Muito bom. Aí que eu faço. Eu tiro essa parte aqui. Tudo bem que depois eu vou precisar de uma pequena reforma. Tá certo. Não tem problema. Já deu outro save. Legal. Isso. Pronto. 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 Tá resolvido o meu problema. Tá resolvido o meu problema. Sem precisar nem de pilar. Pra falar a verdade, eu posso até tirar o pilar aí embaixo depois. Mas não vamos pensar nisso agora. Deixa o pilar lá também. Não tá fazendo mal pra ninguém. Vamos lá. Isso. Isso. Tá aí. Subi. Agora eu subo na minha... No meu castelo. Na minha pequena torre. Que eu tenho. Tem que ser mais alta do que isso, né? Na boa tem que ser mais alta do que isso. Vamos lá. Vamos ver como eu vou fazer. Pera aí. Deixa eu pegar só uma escada em diagonal. Porque tem. Aqui, ó. Espiral. Escada e espiral. Vai. Põe aqui no lugar do... No oito aqui. Já. Oito já é minha cobaia preferida. Ah, tá. Aqui eu posso... Apesar que essa torre aqui não pode ficar aberta, né? Talvez eu vou... Talvez não. Eu vou precisar fazer mais um... Pera aí. Mais uma... Parte pra ela aqui. Mas tudo bem. Não tem problema. Não, eu faço outra aqui na frente também. Só pra não ficar estranho. Não tem problema o tamanho que a torre vai ter. Na boa. Desde que ela exista. Eu não tô nem aí. Vai. Vamos lá. Isso. Muito bom. O que eu vou fazer então? Eu já vou pegar aqui. Vou tentar construir uma escada em diagonal. Colocando... Tipo, essa parte aqui. Isso. Só que... Uma escada em diagonal... O que eu vou precisar fazer? Não, não. Aqui tem que ser entrada, né? Pera aí. Legal. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá. Só que pra... Eu acho que eu construí... Porque a escada em diagonal, na boa... Elas me confundem muito. Na hora que eu tô construindo alguma coisa. Raramente eu ponho. Eu acho que eu nunca devo ter colocado... Eu coloquei já, mas... Elas foram pequenas. Né? Apesar que essa... Eu teria que tampar essa parte aqui. Não dá pra eu colocar aqui? Porque fica estranho. Ó. Aqui, ó. Não. Aqui... Assim... Assim não dá. Definitivamente. Ela tem que ter a continuação... Isso. Ela tem que ter a continuação pra cá. O problema seria... Não. Não teria problema. Não teria problema. Porque eu colocaria a coisa aqui, ó. Eu acho que... Ela tem que aguentar, né? Ou não sei se a cabeça aqui do personagem vai bater. E... Não deixar aguentar. Enfim, ó. Tá aqui. Tá dessa forma. Vamos testar. Deixa eu pegar pra subir aqui. Legal. Aí... Isso. Deu certo. Deu certo. Deu certo assim. Mais ou menos. Mas deu certo. O que eu vou fazer, então, aqui? Vamos pegar... A parede. Vamos posicionar a parede assim. Certo? Agora aqui a gente tira. Põe a pedra mesmo. Aí aqui já pode ser, inclusive, a entrada da... Não precisa ser uma torre grande. Imensa também. Porque senão... Pode cair tudo, ó. É. Realmente. Deixa isso quieto. Vai. Fazer aqui a parte 4, ó. É... Parte 4. Parte 4. Não. Não sei. Pra eu pegar essa parte. Olha, já vai dar meia hora de vídeo, já. Ou seja, não fiz quase nada que eu queria. Mas tudo bem. Ah... Tá. Tá feita essa parte. Tá feita. Vamos ver se eu colocar mais um... Não. Não vai caber. Vai. Deixa assim. Deixa assim. Agora o que eu faço aqui? Eu coloco a... As janelas da torre. Certo? Opa. As janelas da torre. Isso. Embora uma não vai ser usada, né? É o jeito. Isso. Põe aqui todas as janelas da torre. Aqui desse jeito. Vai. E aqui... Eu tenho que colocar... Não, 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 cara. Aqui tá errado. Eu teria que colocar assim. Isso. Assim. E aqui eu tenho que fazer ela em dois tempos. Assim. E... Assim. Isso. Tá tudo certo agora. Vamos ver se... Vai aguentar o peso lá embaixo. Vai sim. Se eu colocar mais um, vai. Então o que eu faço aqui? Eu ponho... Essas pedras aqui em cima. Certo? Por questão de... Não. É. Tem que pôr. Coloco essas pedras aqui em cima. Por questão de design mesmo. Igual eu fiz nas outras. E faço... Aí legal. Aquele troço lá. Do lado. Como se fosse... Igual eu fiz nas outras torres ali em cima. Fazer daquele estilo ali. A torre do castelo. Tem que colocar de novo aqui. Essa porcaria aqui. É... O que eu não tô usando? Não tô usando mais esses cinco. Vai. Põe aqui no lugar esses cinco e tá bom. Aí. Vamos lá. Aí eu tenho que fazer outra torre igual. Mas eu acho que... Sei lá. Dá pra fazer em off essa parte aí. Até semana que vem. Só pra fechar aqui o... A construção. Pra não ficar perdendo tempo. Aí legal. Legal. Você tem aqui... Uma das torres do castelo. E a do castelo mesmo. Porque ela tá ligada. Completamente ligada ao castelo. Você chega aqui no castelo. Você acha... Você vai ver essa torre. Aí você vai... Chegar aqui nessa parte. Tem área de execução aqui. Blá, blá, blá. Isso. Tá aí. Tá feito. Não perfeitamente perfeito. Mas... Funcional. Aí. Beleza. Você chega aqui. Você vê essa parte. Embora não tá completamente pronta ainda. É... Se eu quiser alguma outra coisa... Calma aí. Deixa eu salvar aqui. Pra não perder nada que eu fiz. Mas... Aí. Eu subo... Aqui. Subo aqui. Pena que tá noite, né? Aí eu escalo aqui essa torre em diagonal. E... Aí. Dá pra eu usar... Aqui de boa. E enxergo... Tudo que tá aqui. Eu posso usar essa parte aqui. De torre pro castelo mesmo. Pra defesa, né? Do... Do castelo. E é isso aí, pessoal. Tá feita. Eu só tenho que fechar essa parte agora de cima do castelo. Tenho que ver como eu vou fechar aqui. Porque... O teto... Algo me diz que o teto talvez seja de madeira também. Mas, enfim. A gente vê um jeito de... Continuar essa construção com o mínimo de dano possível. A... Bom... Apesar que o dano a zero se me dança já tá feita, né? Mas, enfim. A gente dá um jeito aí depois. Se eu não tivesse com a integridade estrutural ativada, ficaria de um jeito que eu tô pensando melhor. Mas, pelo menos, assim, fica mais realista, né? Com a... Com a integridade bem feita. Mas é isso aí, ó. A construção, digamos, já evoluiu da última vez. Não evoluiu tanto assim, mas já evoluiu. Como vocês podem ver. Podem continuar dando as suas ideias, certo? Vamos ver se no próximo vídeo eu já faço aqui uma... O... Aquele negocinho aqui da passagem secreta. Como eu vou fazer essa entrada. E continuar, que aos poucos, construindo essa parte. Por que não falta muito pra terminar? Falta só colocar os... O negócio aqui. Eu posso até fazer em off essa parte, ó. De terminar de construir essa... O teto. E as paredes laterais. E o primeiro andar do castelo. O primeiro piso. Já tá pronto. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado mesmo do vídeo aí. Se gostaram do vídeo aí, cliquem no gostei. Se não gostaram, sem problemas, cliquem no gostei. Mas, se gostaram mais ainda, adicionem os favoritos. E também se inscrevam no canal. Então é isso aí. Espero que tenham gostado mesmo do vídeo. E até a próxima. Falou! Tchau!